Meu nome é Roseli, sou da paróquia Santa Rita de Caça, futuro santuário. Já presenciei muitos milagres de Santa Rita e hoje vou contar um dengue. Eu e minha filha tivemos dengue no final de abril, começo de maio. Eu e minha dengue ainda estava bem, mas a dela complicou, a plaqueta dela abaixou muito, todos os dias abaixava muito e o médico queria até internar ela, porque já estava com risco de hemorragia. E nós ficamos em intercessão, rezando, orando por Santa Rita e no domingo chegamos no hospital, fez o exame dela e as plaquetas já estavam tudo normal. Graças a Santa Rita de Caça, pela intercessão de Santa Rita, ela já teve alta no mesmo dia, no outro dia, ela já voltou para o trabalho. Eu já presenciei muitos milagres aqui na paróquia Santa Rita. Vê que está a busca de milagre, de uma intercessão. Venha até a paróquia, interceda por Santa Rita que você receberá o milagre. Santa Rita dos Impossíveis, rogai por nós. Vê que está a busca de milagre, de uma intercessão.